Gente do céu, ontem teve choro na delegacia. Eu vou perguntar pra você agora, ficar bem atento, vou pedir pra você ficar bem atento, porque tem um traficante que já tinha sido preso três vezes, voltou agora. Ele conseguiu fugir e agora acabou preso mais uma vez. O Iverson Vaz, que é meio maluco, o nosso repórter faz festa na chegada do preso. O Iverson Vaz comemorou, até porque ele lembra de ter entrevistado esse rapaz grandão, rapaz. O Iverson ficou um anãozinho perto do rapaz. Só que esse homem Zarão, quando começou a conversar com o Iverson e abriu o coração, escambou de chorar, gente. Pensa só. Não sei se você vai sentir dó, não. Tudo em nome do amor, quer ver? Eu voltei, voltei para ficar, pois aqui, aqui, aqui gente, aqui, aqui, aqui na delegacia. É o meu lugar. Eita, mundão. Foragido, viu? Pego numa biqueira. Vai explicar o quê? Ó. Algemado. Mostra a algema dele aqui, ó. Engaiolado. A equipe de patrulhamento avistou uma moça, a qual estava com certo nervosismo, né? E não abordar mesmo, foi encontrado um pino de cocaína. Perguntado sobre a mesma, onde ela comprou, ela falou que adquiriu com vulgo, lá o gigante, né? E nessa, a gente fez o adentramento no local, o qual avistou mesmo, correndo para dentro da residência, abordar o mesmo, identificamos, era coragido a DP, fizemos a avistoria na casa e encontramos uma certa quantidade de droga no local. O gigante acordou! Ô, gigante acordou! Tá aqui o gigante! Fábio Augusto Richter Alves dos Santos, 23 anos de idade, o bom filho, a casa retorna. Sexta vez preso numa biqueira, no Bela Vista. Olha aqui, ó, toda essa droga apreendida, o frigério mostra pra gente, são 43 pinos de cocaína, quantas pedras aqui, 319 pedras de crack, uma porção de maconha e tá ali mil reais em dinheiro, tudo trocadinho, proveniente do tráfico de drogas. Vamos ver se o gigante fala com a gente? Ô, gigante, troca uma ideia comigo aqui de boa, irmão. Sexta vez, rapaz? Não, não fui sexta vez que eu fui preso lá, não, foi a segunda vez aí. Você fugiu aqui da delegacia? Fugi, fugi sim. É fácil fugir de uma delegacia? Não, fácil não é, eu falava, não, não é fácil não, filho. Mas por que essa vida, cara? É mais fácil? Porque não é porque é mais fácil, né, a gente é pai de família, ainda mais minha mulher grávida aí de gêmeos aí, gravidez de risco, a gente tem oportunidade de serviço, aí a gente vai procurar um meio de ganhar um dinheiro, né? Olha o teu tamanho, rapaz, olha o teu braço, o braço forte, cara, não dá pra carpir um quintal aí, cara, de repente trabalhar de pedreiro, correr atrás de outra forma? Pra quê? Pra ganhar aqui 50 reais por dia com dois filhos, uma mulher grávida dentro de casa, tendo que pagar 800 reais de aluguel, você acha que 50 reais por dia no final do mês vai dar pra me pagar minhas contas? Não vai não, filho, e ninguém vai na porta da minha casa lá perguntar se eu tô precisando de alguma coisa, um bujão de gás, um pacote de arroz, ninguém vai não, agora quando a gente resolve fazer alguma coisa e ganhar dinheiro pra sustentar a família aí, fica um caguetão em nós aí. Mas você acha justo isso? Não, justo não é, né, mas vou fazer o que da minha vida, se eu não tenho mais nada pra fazer? Agora dá o papo pra gente aqui, quanto se ganha fazendo tráfico de drogas, dá pra tirar quanto? Ah, esse daí é contabilidade minha, né, esse daí a gente não precisa passar pra ninguém. Vai dar uma grana alta. Ué? Você leva uma vida boa? Boa não vou dizer, mas eu tenho uma estabilidade de vida boa, né, sim, vamos dizer sim pra mim manter minha mulher aí, tá aí colocando ela pra fazer os exames que ela tem que fazer e fazer o tratamento que ela tem que fazer aí, entendeu? Porque querendo ou não, é uma gravidez de risco, né, e a gente tem que sobreviver, tem mais os dois filhos dela aí que eu ajudo criar também, que eu considero meus filhos aí, entendeu? E é a vida que a gente escolheu pra poder sobreviver, pra poder manter a família. Agora, se já foi duas vezes preso, você acha que vai ter a terceira, de repente a quarta, ou você vai acabar aí numa vala, num cemitério? Isso daí a gente não deseja, né, a gente prefere mudar de vida aí, mas enquanto aí esse país tá indo de mal a pior, indo cada vez pior pro buraco aí, a gente vai fazer o possível pra manter a família da gente, né, querendo ou não, se fosse a sua família e tivesse passando necessidade, se fosse a única coisa que o senhor tivesse pra fazer, eu te garanto que o senhor ia fazer isso daí também. Agora que eu tô vendendo aí é pra me manter minha família mesmo, entendeu? Meu negócio é assim mesmo, e vai ser sempre assim, se o mundo não mudar, se o governo não mudar, aí vai ser isso daí pra pior. Você vai continuar nessa vida, Fábio? Não é minha pretendência continuar nessa vida, não. Não pretendo continuar nessa vida, não. Mas enquanto não arrumar um serviço aí, ninguém dá uma oportunidade de vida pra alguém aí, pras pessoas aí. Mas você já tentou? Já, muitas vezes, muitas vezes. Só a porta na casa? Só não, só não. Você acha que é fácil não ficar levando um não com uma mulher em casa, grávida lá, pedindo os baratos lá, com vontade de comer os bagunhos, você tem que ficar aí pedindo pros outros. Você pedir um prato de arroz e feijão, aí a pessoa te nega, o cara chega num boteco aí, pede um copo de pinga, ou vá numa biqueira lá, que o cara seja teu conhecido e peça uma droga pra ele, pra ele ver se ele não vai te dar. Ele te dá de monte e ainda que te enrola junto. Tá arrependido, irmão? Se arrepender do que a gente já fez, a gente tem que se arrepender do que a gente não fez, né? Aí eu não desejo isso daí pra ninguém não, entendeu? Cada qual faz da sua vida o que quer, não deseja a vida do crime pra ninguém aí, mas se você tiver aí que sustentar a tua família, faz o possível, faz o possível, mas não vai correr pelo mesmo erro que o meu aí, acabar vacilando e cair preso de novo. Ô Fabião, tua esposa deve estar te acompanhando também nesse exato momento agora em casa? Qual o recado que se manda pra ela? Ah, que eu amo muito ela, né, cara? Tô apaixonado por ela? Sou, demais. E o que você faz, você faz por ela? Eu faço por ela, pelos filhos que nós temos dentro de casa. Falar em rede nacional é fácil, quero ver quem que vai lá, levar os baratos lá. Eu até mesmo quando eu sair daqui da cadeia, quero ver quem que vai me chamar pra dar um trabalho. Não, isso daí já foi criminoso, isso daí já foi preso. Isso daí não compensa não. Aí que tá, o sistema, em vez de ajudar, às vezes ele acaba atrapalhando. Suja tua ficha aí por causa do antecedente criminal, você não consegue nem vender uma bala no sinaleiro pros outros te olhando no topo, sai fora. Só quero dizer pra minha mulher que eu amo muito ela. Espero que ela esteja me esperando pra quando eu sair daqui. pra não se preocupar que eu tô bem. É, eu não sei se ela vai continuar te esperando, eu não posso me intrometer na briga de vocês, né? Entretanto, uma coisa que me chamou a atenção, você disse que se for pedir um prato de comida pra alguém na rua, pra pessoa honesta ela não te dá, mas se você for na biqueira ele te dá. Sabe o que que isso revela? O tipo de amizade que você faz. É, os teus amigos estão na biqueira. Você tá fazendo amizade só com gente errada. Você não é inocente não, na minha opinião. Só que, João Gimente, você acredita, rapaz, que o policial, eu acho que o policial deixou se dobrar, viu? O policial falou, João. O policial falou o que que ele pensa sobre isso. Você vai falar também. Prepara o policial pra mim, por favor. Eu quero que o policial fale na sequência. Se por uma casa esse choro convenceu, o policial vai abrir as portas da cadeia ou não. E ficou pronto, hein?